Seja o seu povo, reforça e luz também, Pra que venha o reino novo, e justiça faz e bem. Por nós, os pobres, salta a dor, amém, soltai. Por nós, os pobres, salta a dor, amém, soltai. Quando o povo é partilhado, não há fome, não há dor. Todo irmão se sente amado, vem o reino do Senhor. Por nós, os pobres, salta a dor, amém, soltai. Por nós, os pobres, salta a dor, amém, soltai.